Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, a gente vai dar a ti, joga a mão pra cima Eu disse au au au, au 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 Que tá feliz, tá um vitão Essa minha galera de vitória é conquista Vitor Jardim, meu irmão Quando o cachorro encontra o gato, nos dois desaparece Isso não acontece quando eu encontro minhas gatinhas Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu rei Au au au, au au Esse é minha galera Au 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 Échão!